Saber que o SBT contrata uma pessoa para apresentar um programa do qual faz parte desse esquema de contravenção de vender jogos online. A polícia trabalhando, a polícia avisando que vai dar merda, a polícia pedindo contratos, Ministério Público acionando todo mundo. E essas pessoas continuam fazendo com a maior cara lavada. Tipo, para mim não vai dar nada. Pois eu digo para vocês, vai dar sim. Querem apostar que vai dar? Vai dar sim. Anotem o dia. Hoje, quarta-feira, 18 de setembro de 2024. Anotem que vai dar merda. E depois não digam que eu não avisei.